A Corte de Arbitragem da CCI foi criada em 1923, 5 anos depois da fundação da Câmara de Comércio Internacional para resolver litígios, os litígios que decorriam do Comércio Internacional. A Câmara de Comércio Internacional tem como missão promover o Comércio Internacional, eliminar as barreiras ao comércio e rapidamente esses empresários se deram conta que havia que criar um mecanismo de resolução de litígios. Ora, 100 anos depois da fundação da Corte Internacional de Comércio, neste momento nós temos 12 times que gerem os casos de arbitragem, alguns desses times estão em Paris, outros estão em Nova Iorque, em São Paulo, em Singapura, em Hong Kong, em Abu Dhabi e estes times são responsáveis por administrar os 1.700 casos que a Corte de Arbitragem tem em curso. Temos também uma Corte de Arbitragem, composta por 200 especialistas de arbitragem que tomam as decisões de conformidade com o seu regulamento, assessorada por estes times que gerem o dia-a-dia da gestão do caso. A arbitragem é um mecanismo que permite aos empresários resolverem os seus litígios de forma eficiente, tanto do ponto de vista do custo como do ponto de vista do tempo, mas ultimamente tem havido algumas críticas no sentido de que a arbitragem se está de tornar demasiado longa ou demasiado custosa, que é pouco transparente. E nesse sentido, o ex-presidente da Corte, Alexi Moore, nacionalidade francesa, implementou, e é uma estratégia que continua com a atual presidente da Corte, Cláudia Salomón, nacionalidade americana, um número de medidas que tendem a aumentar a transparência do procedimento arbitral, a eficiência do procedimento arbitral. Aqui falando um bocadinho destas medidas que estão a ser tomadas, as que vão relativamente à transparência. Transparência no sentido de divulgar, e os senhores encontram essa informação no nosso site, informação sobre os árbitros que estão a atuar em arbitragem CCI, essa informação está livremente e de forma gratuita disponível hoje em dia, a informação sobre o tipo de casos, a indústria dos casos, nós já administrámos 28 mil casos, portanto há muita informação desses casos hoje em dia publicada. Também publicamos as sentenças arbitrais, as decisões que são proferidas pelos tribunais arbitrais, aliás, as decisões, obviamente, para serem publicadas têm que ter o Acordo das partes, mas já as publicamos. Temos também na nossa nota às partes e aos tribunais arbitrais, em arbitragem CCI, informação muito detalhada sobre questões de imparcialidade e independência dos árbitros, para os auxiliar no seu dever de revelação tão importante às partes. Relativamente à eficiência, impusemos prazos mais curtos na administração dos casos, hoje em dia temos um processo acelerado de seis meses para a resolução de litígios, com uma redução de custos de 20%. Temos também uma medida em que, de alguma forma, penalizamos os árbitros em caso de atraso injustificado na altura de proferir a decisão sobre o litígio, de se de proferir as sentenças arbitrais. E é neste espírito constante de evolução, também evolução tecnológica, que é tão importante nos tempos que vivemos. A Corte já lançou uma plataforma online de gestão de casos e está atualmente a trabalhar numa nova versão dessa mesma plataforma e tem também uma força-tarefa interna para discutir questões de inteligência artificial e ver como é que as mesmas vão impactar a resolução de litígios. Como eu dizia, a imparcialidade e a independência dos árbitros é extremamente importante para manter a legitimidade do procedimento arbitral. O que é que tem sido feito? Têm sido dadas mais instruções aos árbitros de como acessar, como decidir, que informação deve ser revelada às partes no momento de aceitar o caso e depois. Também têm sido dados aos árbitros princípios importantes, que qualquer dúvida deve ser decidida no sentido da revelação. Importante referir que quando há uma revelação, essa revelação não significa que há um conflito de interesse automático e mesmo quando há uma objeção, obviamente que a Corte vai decidir sobre a base dos fatos que tem à sua frente. Essa revelação por si só não significa que a Corte vai aceitar uma objeção ou uma impugnação, mas vai analisar esse facto e circunstância e ver se efetivamente a imparcialidade ou a independência do árbitro está comprometida. A Corte vai aceitar uma objeção.